E hoje, em Brasília, foram anunciados incentivos fiscais e tributários para 26 empresas que atuam no setor de defesa. Com a medida, elas vão se tornar mais competitivas para poder comercializar, por exemplo, aviões de combate, armas, munições, equipamentos cibernéticos e robótica para as forças armadas. A produção dessas indústrias vai ser desonerada entre 13% e 18%. São impostos como IPI, PIS e COFINS. O ministro da Defesa, Celso Amorim, falou sobre a importância da medida. Em nenhum país, a indústria, sobretudo a indústria de maior conteúdo tecnológico, conseguiu se desenvolver sem a forte presença do Estado. E no caso, nesse caso, principalmente das próprias demandas das forças armadas. Então, eu acho que o evento de hoje, para sintetizar, simboliza a consciência do governo, especialmente do governo da presidenta Dilma Rousseff, a esse quadro. Não há desenvolvimento industrial de uma indústria de conhecimento sem forte participação da indústria de defesa. E sem os estímulos necessários nessa indústria. Obrigado. Obrigado.